É uma tradição com a vó da Iniciadora do Sr. Corrêntio, que o Sr. Corrêntio é sempre dar um pleque especial no seu coração para a Renanã Biel. Um dia e dois anos passaram a começar com o Saki e a função aqui, junto com a Renanã do centro de Kibirahatcha. Nós temos o nosso lugar disponível, nós oferecemos tudo o que come, o que bebe, tudo o que nós temos. Nós passamos muito bem, nós temos o entretenimento também, durante o Kibirahatcha mesmo. E quando o Sr. Corrêntio falou, sempre está aqui, tudo o que vai ser regalado, mas não passa um bom tempo. Nós queremos isso também. O primeiro-ministro atende a função também, e nós queremos apreciar mais a roupa, a roupa bonita que o resto do Primeiro-Ministro pode passar aqui. É uma tradição com a vó da Iniciadora do Sr. Corrêntio, que o Sr. Corrêntio foi, e o tempo que o Sr. Corrêntio foi, o último tempo, foi segurar-nos para continuar com o Saki, e o tempo que o Sr. Corrêntio foi, e ainda está adorando o Sr. Corrêntio. O nosso ambiente sempre tem que ser grande. O Sr. Corrêntio foi, sempre me está de acordo para acompanhar o grande nesse momento. O dia de mago até dia domingo, eu tenho que ir no pavilhão para ir cumprir com o grande. É um honore para mim, para mim, que é grande, um momento de tranquilidade com a música. O Sr. Corrêntio foi, muito bom! Agora sou eu.